Ela é de aparada, eu não quero saber se vai depender nada. Participante número 4. Açoada! Açoada! Porra! Lasta! Ei! Errei, eu saio? Ok. E nosso primeiro participante. B novamente, o Dino V.C. Ótimo. Vamos lá, vamos para o pessoal daqui. Então, nosso queridinho. Não é nada, não é nada. Uma açoada. Açoada! Nosso participante número 4. Açoada. Bom, acabou a sessão de perguntas. Inspiração na moral. Vamos ao resultado parcial. Ô, querida, me diz aí. Vê o que tá acontecendo aí. Quem é no do Porto Orado? Só, a única? A única que no Porto Orada foi a participante número 2, Patricia Santos, infeliz. Vamos pôr uma musiquinha triste aí, DJ. Com a pena que ela tá partindo. Muito obrigado pela participante. Salva de palmas, gente. Palmas de palmas aí. É... Isso foi o que o queridinho perdeu. Porra! Eu ia ficar decepcionado. Lágrimas escorrem no meu lugar. Meu Deus do céu. Senta lá no fundo, querida. Muito obrigado pela participação, valeu? Palmas, palmas pra participante número 2. Agora, vamos pra segunda parte. Aquela que a gente já conhece. Eu preciso de alguém no dado. Ô, Kaká. Vamos lá. Vamos rinja agora que a gente tem sua ajuda. Pega o dado. Põe a venda na criança. Vamos lá. Pode estar, né? Pãozinho. É a sua, já é se o carro. Pode estar aqui. Pode estar aqui. A tua venda na praia. Então, já botou a venda? Então, já colocando a venda, põe a pressão com isso aqui. Calma, calma, calma. Se tiver nem mal, vamos fazer o teste dele agora. Eu tenho que fazer, não tem jeito. Calma aí, Paulo. Eu tenho que fazer, não tem jeito. Eu tenho que fazer, não tem jeito. Ele não vai fazer, se garante. Tá vendo nada, né? Bom, tá vendo nada. Então, vamos pedir a nossa ajuda do autista aqui. O autista de pano quebrada. Vamos lá, levanta aí essa porra. Ele é verdade, por favor. Ele é verdade, por favor. Ele é verdade. Vamos jogar o dado pra participante número 2. Participante número 2. Ela partiu. Vamos botar o dado de novo? Seis. Participante número 6. Eu pensei que vai ser número 5. Óbvio. Não precisa nem botar o dado de novo. Então. Mais uma vez, eu vou pedir pra que você jogue o dado para ver o que ela vai fazer. Um. Um. É, tá. Cadê a fruta? Cadê a frutinha? Cadê a frutinha? Traz a frutinha pra cá. Traz a participante número 5 pra cá. Vamos de volta. Você tava na plateia assistindo, não dava? Então você sabe como as coisas funcionam. Quase. Você tem que fazer o que você quiser, participante número 5. É seu momento de brilhar. Palmas para o participante número 5. O verão tem uma fala. Tá. E a rolyte vinte 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 vinte. Ele vai ter problema em casa. Por favor, Anjinho. Anjinho, a sua opinião é só. Tá cuidado, por favor. Não tem participante número dois. Participante número um. Participante número um. Tá cuidado, novamente, por favor. Não dá, vai. Seis, seis. Não, galera, calma. Dois. Dois, dois. Por favor, participante número um. Levanta o aplauso. Aquela música, sabe qual é tudo? Cada dança, bola, é o mesmo. É o lap dance. Lap dance. Vamos aplaudir nossa participante número um. E DJ, eu vou precisar da sua ajuda pra pôr aquela musiquinha sensual. Aquela musiquinha que cê escuta quando cê tá no banho. E aí, você tá no bode, seu nome, moleque? Tá no bode. Beleza. Que beleza, hein? Que beleza, que beleza. É só que tá o bode. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, por favor, Neijinho, pare de comer e faça seu trabalho. Ó, lá nessa hora aí, ó. Três. Participante número três. Vamos levantar? Vamos levantar e vamos ver o que ela vai fazer. Um já rolou. Então, como um já rolou e o dois já rolou, vamos para o número três. É para o número três então, parceiro. Cadê? Cadê a parada do Washington? É para a alegria da participante número três. Só olha a felicidade na cara. Por favor, participante número três. Por favor, filhos, levanta, levanta. Ou faz o golpe. Fica de lado. Toto, trato, trato. Toto, trato. Boa, boa, boa. Toto. Particulãs número três. Suba que é de uma, vamos abaixar as coisas que é fofo Onde o chão de música Tem que não ver todo o chão de dinheiro, mas pode poder Onde o chão de dinheiro, onde o chão de dinheiro É que é boa, galera Primeiro, primeiro, primeiro Onde o chão de dinheiro, onde o chão de dinheiro, onde o chão de dinheiro Onde o chão de dinheiro, onde o chão de dinheiro, onde o chão de dinheiro Vamos enrolar e participante número 4 Cuidado Seis Seis, cinco, é cinco Como não tem a opção seis, vamos na opção cinco Por favor, participante número quatro Aquela música Qual é você, participante número quatro Será que vai fazer uma massagem Da coxa do nosso queridinho André Marinho A música mais sensual Seu, 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 seu Aquela música Isso, DJ Bom, sim, sim Eu também Tu é bom Vamos, vamos Cadê o coró? Um, dois Começando Adutor Que beleza Que beleza Salva de palmas Salva de palmas Salva de palmas O chão de dinheiro Tá cedo Boa aí Vou ver a parada levantar aqui Opa, subiu A parada subiu ali, bom A parada subiu Subiu, na moral Agora A participante que sobrou Partiu